Sadguru, qual é a sua visão sobre como a religião e os sistemas de crença, você sabe, estão moldando os princípios morais de liderança? Veja, as religiões do mundo trouxeram... trouxeram paz e trouxeram caos para as pessoas. As pessoas espalharam amor e espalharam sangue. É uma psiquiatria de baixo custo. Então, se você está pensando em se tratar de alguma forma, algum tipo de consolo para encontrar algum fundamento no qual se apoiar... Tudo bem. Mas, quando você diz, eu sou um líder, ou quando as pessoas dizem, você é um líder, seja qual for a maneira que aconteceu com você, agora, a sua responsabilidade não é apenas com uma, mas com muitas vidas. Quando isso acontece, a pessoa tem que se esforçar para aperfeiçoar a sua percepção, não entrar em sistemas de crença de nenhum tipo. não importa de onde isso vem, porque muitas pessoas têm sido arruinadas pelas escrituras, por mais sagradas que sejam, com todo respeito a elas, essas escrituras são como constituições que são escritas por Deus ou por seus mensageiros. As constituições são boas apenas se nós pudermos criar emendas, somente se nós pudermos modificá-las quando isso for necessário. Mas, se for uma palavra divina, você não pode alterar. Para gerenciar um ser humano, você não precisa de uma palavra divina. Porque aquilo a que nos referimos como divino é a base de nossa existência. Porque nós não criamos isso. A base de nossa existência é uma certa fonte que nós podemos chamar do que for. Nesse momento, nós estamos usando a palavra divino. Essa dimensão tem sido propagada de muitas maneiras. As pessoas estão dizendo que Deus é amor. As pessoas estão dizendo que Deus é compaixão. As pessoas estão dizendo que Deus é paz. Mas, a realidade é que ninguém realmente sabe qual a natureza da fonte da existência. Eles simplesmente ficam inventando essas coisas porque disseram isso em algum lugar, porque alguma autoridade disse talvez eu tenha dito isso, talvez um Krishna tenha dito isso, ou um Buda tenha dito, ou outra pessoa tenha dito. Quando você faz isso, você está cometendo um erro grave. Ou seja, você está fazendo a autoridade ser a verdade. não a verdade ser a autoridade. Se você mudar um aspecto fundamental dentro de você, que a verdade não é a autoridade na sua vida, a autoridade é a verdade na sua vida, então, você desviou a sua consciência. não existe espaço para o crescimento. Há apenas espaço para remendos e ajustes. Não existe crescimento genuíno porque você se desenraizou da fonte a qual faz isso acontecer. Se existe uma inteligência aqui que pode transformar um pedaço de pão nessa máquina tão complexa de ser humano, não seria essa inteligência que você deveria buscar tocar? Se ela não estivesse dentro de você, eu não pediria para você fazer isso. Quando ela está pulsando dentro de você, você não deveria acessar essa inteligência? Se você quer saber qualquer coisa sobre a criação, não seria melhor você consultar o Criador? Então, em vez de nos voltarmos para dentro, nós estamos tentando encontrar todo tipo de soluções ad-hoc que podem funcionar de forma fragmentada, mas nunca funcionarão para a sua vida. Não irão significa que não irão. Não importa de onde você tirou, você pode pegar slogans e slogans. As pessoas seguem entoando slogans, alguns trechos retirados das Escrituras, alguém diz isso, alguém diz aquilo. Todos os dias, algum slogan está sendo na arena política, as pessoas estão gritando slogans, todos os slogans religiosos, ok? Retirados das Escrituras Sagradas. Não é que eu não as respeite, mas alguns fragmentos nunca farão o todo. Você tem, digamos que, existe um fenomenal quebra-cabeça. Você encontrou dez peças dele, de um quebra-cabeça de um milhão de peças. Você encontrou dez, vinte e cinco ou cem peças. Aí você obteve alguma forma e pensou, é isso. Quão errado você pode estar? Você poderia estar mais errado do que isso? Assim, a percepção mental humana, O que está em nossa mente, o que está em nossos pensamentos, é simplesmente o que nós percebemos, através dos cinco sentidos. A própria natureza dos sentidos é tal que só conseguem perceber de forma fragmentada. Se você vê essa parte da minha mão, você não pode ver a outra parte. Se você vê essa parte, não vê a outra parte. Não apenas minha mão, mas se você pegar um grão de areia, você não consegue percebê-lo por inteiro. Portanto, isso é o que você está fazendo com cada aspecto da sua vida. Porque os órgãos sensoriais percebem tudo em partes, tudo em comparação. Isso é suficiente para sobreviver. Na minha percepção, quando alguém diz que é um líder, acredito que ele está além da sobrevivência. Ele quer fazer algo acontecer que está além de si mesmo e das pessoas que estão com ele. se você puder gerenciar mil pessoas para criar algo que seja maior do que todos nós juntos, só assim a liderança existe. Caso contrário, tudo o que você precisa é de um supervisor para garantir que elas trabalhem. De qualquer forma, elas vão fazer algum estúpido trabalho porque querem ganhar a vida. Eu não estou dizendo isso com desdém, mas estou dizendo que nós não devemos usar a palavra liderança ou, se você quiser eliminar a palavra liderança, eu vou inventar uma nova palavra para isso. Mas, na minha percepção, um líder significa alguém que conduz você para um lugar onde você mesmo não teria conseguido chegar por conta própria. Já que você não consegue chegar lá por conta própria, então você está atrás de um líder porque ele leva você para um lugar onde você não consegue ir sozinho. Se ele leva você para um lugar que você consegue chegar por conta própria, por que diabos você precisa de um líder? se eles estão perguntando. Apenas faça suas próprias bobagens.